e sejam todos bem-vindos ao canal de no céu saudações inscritos quem não é escrito eu também saúdo seja muito bem-vindo a fazer parte dessa família hoje é dia 25 de abril de 2020 e de acordo com o g1 eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo para vocês acessarem um tornado de baixa intensidade ou seja um F0 F1 aparece no interior do Rio Grande do Norte palavras aí de um especialista meteorologista um professor segundo ele esse fenômeno esse tornado que apareceu no Rio Grande do Norte não é normal de acordo com suas palavras naquela região árida não é normal apareceu um tornado ali com aquela potência e aconteceu alguns dias atrás hoje dia 25 a redação é de um dia e podemos ver nessa foto um tô a desse vídeo a foto do tornado infelizmente não posso reproduzir mas como disse eu vou deixar o link do site para vocês entrarem e assistirem esse vídeo de 20 segundos e as pessoas ficaram perplexas começaram a gravar e agora vamos para mais detalhes um vídeo mostra o fenômeno que aconteceu no município no município de Serra do Mel na região oeste do Rio Grande do Norte um tornado de baixa intensidade apareceu no céu e chamou a atenção de moradores do município Serra do Mel na região oeste do Rio Grande do Norte um deles registrou um vídeo do fenômeno sendo visto da Vila Piauí localidade do município de acordo com o metrologista o senhor José Espínola Sobrinho esse tipo de tornado não é comum naquele estado não é comum esse tipo de tornado por aqui ele acontece nas regiões sul, sudeste e em Santa Catarina também tem muito no Amazonas e no Maranhão também aparecem mas no semiárido nordestino isso é muito raro quando acontece na Caatinga e é na época mais seca do ano e ele acontece de uma forma bem mais fraca mas com aquela intensidade não são palavras aí do professor em meteorologia o professor explicou que não é possível perceber pelas imagens que analisou se a base do fenômeno é no mar o que poderia ser considerado uma tromba d'água ele disse que o Rio Grande do Norte tem vivido fenômenos incomuns atípicos neste ano e é uma explicação possível este ano está sendo muito atípico ou seja, incomum tivemos também aquela nuvem rolo que apareceu em Upanema um raio recente que matou vários bois no interior do estado isso significa que tem muita energia na atmosfera porque o oceano Atlântico Sul está muito mais aquecido é que eu venho sempre falando que aberrações iriam acontecer para quem já é mais para quem é escrito o mais antigo já estava falando disso no ano passado que iriam acontecer tornados no Brasil furacões depressões tropicais ia chover muito mais do que o normal e o que aconteceu no passado chuvas arrastando carros arrastando pessoas arrastando tudo que vir pela frente e Espírito Santo São Paulo Rio de Janeiro logo depois do carnaval e vai ser daí para pior conforme as águas geladas do Atlântico Sul aberrações vão acontecer vocês sabem porque não tem furacão no Brasil? e porque não tem furacão na Argentina? furacões fase 2 fase 3 igual tem nos Estados Unidos não acontece no Japão vocês sabem porque? porque as águas do Atlântico Sul são bem frias bem geladas as águas do hemisfério norte o oceano pacífico é bem mais quente isso facilita nas formações de furacões o grande problema é que conforme os oceanos de todo o planeta vão aquecendo principalmente da América do Atlântico Sul ou seja vai chegar uma hora vai chegar uma hora vai chegar uma hora que vai encostar aí um furacão fase 2 fase 1 fase 2 no litoral brasileiro já está começando já está tendo depressão tropical não aguentamos nem a depressão quero ver a hora que encostar um furacão fase 1 não estou nem falando furacão fase 3 não não estou nem falando de um Dorian da vida que ultrapassou a fase 5 estou falando a hora que encostar aí um fase 1 sofremos com uma depressão tropical no Espírito Santo e no Rio de Janeiro por isso que devastou o Rio de Janeiro e por isso que devastou o Espírito Santo eu vou fazer mais lives a respeito disso e os governos o governo está preparado? não está sendo debatido outras questões mas esse tipo de coisa é ignorado quem vai pagar? população brasileira vocês vão ver e se tiver alguém que não concorde é só reclamar com o professor porque o que eu falo aqui no canal não é achismo tem fundamento científico que palavras de professores de pessoas renomadas por isso inclusive as chuvas o oceano está mais quente desde dezembro em 40 anos que trabalhe com isso nunca tinha visto o oceano de dezembro a maio quente comentou o professor explicou que os tornados são fenômenos que acontecem a função de uma grande diferença de temperatura entre duas massas de ar e uma grande diferença de pressão atmosférica o que acontece em mar com grande excesso nos estados unidos massa de ar fria que vem do canadá e massa de ar quente que sobe do gulfo do méxico e sem contar as planícies esse encontro esse encontro de duas massas de ar nessas condições faz com que os ventos entrem em movimento circular eles formam uma coluna vertical mais tarde de um cone em que a velocidade do vento está geralmente acima dos 70 km por hora até 100 nos tornados mais simples mais simples imagina isso segundo o professor o tornado visto em serra do mel está em uma configuração de 0 ou no máximo 1 na escala de tornados um F0 e um F1 é uma escala que pode chegar até 5 isso depende da velocidade do vento o tornado de configuração 5 ele consegue chegar até 320 km hora é o mesmo tornado do furacão furacão com ventos até 320 e a fase 5 o Dória superou isso um monstro considerado um dos furacões mais fortes da história eu acredito que esse aqui devem ter sido de índice 01 em que velocidade do vento fica em torno de até 100 reforços engraçado agora vou falar um pouquinho das profecias que o senhor Jesus Cristo disse isso que isso aconteceria no final dos tempos e agora levando para o lado da espiritualidade também Ramatiz disse que com a aproximação do astro intruso que iria acontecer aberrações tanto na parte climática como na parte geológica será que é bastante coincidência? tá isso não é nada bom pessoal isso não é nada bom nada bom eu gostei desse desse professor porque ele tudo que ele falou tem total sentido total sentido e ele também foi honesto foi sincero não é uma pessoa comprada pelo sistema ele realmente disse que é uma anomalia que acontece tornado no Brasil sim mas acontece mais na região sul Santa Catarina acontece também parece que foi lá em Amazonas mas agora na região semiárida aqui eu disse aqui mais uma vez para vocês verem isso acontece na região sul sudeste e também Santa Catarina no Amazonas e no Maranhão também aparecem agora na tornados ali na região semiárida é complicado nessa magnitude acontece em redemoinhos na região ali semiárida agora F0 e F1 aí já fica meio outra coisa também que ele percebeu é algumas anomalias como por exemplo os raios mas os raios não é só ali não em vários locais aí eu estou vendo que a atmosfera está bem sobrecarregada porque eu tenho recebido vídeos de vários locais aí com muitos relâmpagos excesso de relâmpagos é esse excesso de radiação solar que está entrando no nosso planeta não está legal não está nada bom eu vou fazer uma live a respeito disso tem muito tempo que eu não faço uma live quanto tempo de vídeo? 10 minutinhos eu vou encerrar por aqui então ele comentou isso aqui já vemos aquela nuvem rolo que apareceu em Upanema um raio recente que matou vários bois é isso aí de vez em quando acontece cai raios matar vários bois cavalos isso daí de vez em quando acontece mesmo mas a nuvem rolo são sinais pessoal que Jesus Cristo falou naquele dia apareceram sinais isso aí sinais que a natureza não está equilibrada para alguns a verdade dói não posso fazer nada quem gostou de um like inscreva-se e aperta o sininho para receberem as notificações não esqueça do like o like é muito importante para o crescimento do nosso canal antes de encerrar o vídeo eu quero mostrar que o canal agora tem uma uma página eu convido os senhores também acessarem o link da página está em comunidades mas eu vou deixar também aqui abaixo nas descrições página não é uma é um blog mais uma mais uma forma também de de vocês comentarem e também interagirem tá ok o blog olhos no céu aqui vocês podem deixar também seus comentários adicionar comentários vocês podem interagir bastante também e eu criei recentemente forte abraço a todos e até mais